Música Estão vivos já Oi gente, tudo bem? Faz tempo que não faço uma live no Facebook, né? Desde a época que nós entramos em quarentena Eu espero que seja tudo bem com vocês Tô com saudade Acho que a última live que eu fiz foi Dia 20, 20 e pouco de março, né? E nós já estamos em junho Hoje é dia 25 Então hoje, o que eu quero fazer? Mostrar pra vocês o Brechó Estilvanissa Que teve todo esse tempo fechado Nós já retornamos até alguns dias Acho que 10 dias mais ou menos estamos trabalhando E o atendimento tá normal Das 10 da manhã até as 6 da tarde Claro O uso de máscaras, os cuidados, né? E orando ao Senhor que isso vai passar Mas temos que trabalhar Então, se você precisar de alguma peça De alguma roupa especial Estamos aqui pra atendê-los Daqui a pouco eu falo do meu look do dia Eu vou mostrar aqui o que foi feito Nós vamos fazer o tour amanhã melhor pelo Brechó Por quê? Porque já fechou Nós queríamos fazer mais cedo Mas chegou o cliente e nós estávamos atendendo Então, pra mostrar a parte lá Aqui da frente, os manequins Vai ficar pra amanhã, tá bom? Mas o que eu vou dizer? Continua as camisetas masculinas, ó Tem aqui Meu marido, o Reginaldo, fez essa mudança Então, lá ficou três manequins Que sempre vão estar três bustos, né? Um masculino, dois femininos A partir de macacões infantis, ó Bebê Tem aqui na frente, ó Quem precisar de canguru Tem canguru Tem aqui, ó As peças Macacões Tá a bode Deixa eu até mostrar esse bode aqui Que lindo pra vocês verem Ó Então, se você estiver grávida Ou conhecer alguém que esteja grávida Né? Tem peças aqui infantis Deixa eu pegar aqui um de menina Pra ficar Ó Então, tem peças aqui Conforme você vai comprando Você vai tendo desconto feliz Como sempre Breixote Tino Vanessa Dá desconto feliz O ano inteiro O tempo inteiro Qualquer compra que você vier Tem calçados infantis Então, nós temos aqui, ó Sapatilhas Tênis Né? Pra meninos Pra meninas Claro As peças infantis Nós... Ó, gente Olha esse texto Olha que graça As peças infantis Nós temos poucas Por quê? Eu sempre digo Que a cultura A mãe, ela Tem as peças Ela dá com o caçulinha E depois tem os sobrinhos Então, ela acaba doando, né? Pra alguém da família Então, aqui nós temos um pouco de calçados femininos Ó Se você precisar Calçados Chinelinho Sandálias Tem cropped 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 não Cropped é docinha Aqui, ó Menino Essa arara continua Ali das calças masculinas Aqui tem blusa de frio Tem muita blusa de frio Gente Sei que esse outono Esse inverno Vai ser tão rigoroso Como falaram, né? Vai ser, assim Mais quente Gente, eu tô com look aqui de verão Porém Tem dias que vai fazer frio Ou vai tá calor de dia E a noite fria Então É sempre bom ter blusas Ó Uma jaqueta Olha que linda Essa jaqueta tá um arraso Vou mostrar aqui pra vocês, ó Blazer Pra quem precisar Né? E o basiquinho preto Que toda mulher gosta Ó No cardigan Olha que coisa mais linda, gente Ele tem bico, ó Ponta Olha que lindo Que peça maravilhosa É Vou mostrar essa peça aqui pros homens Gente Super grossa aqui É como se fosse uma jaqueta É pesado Não é Ela não é uma 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 É Parece camisa Só que ela é como se fosse uma blusa Como se fosse uma jaqueta É bem pesada mesmo Então tem essa peça aqui Se alguém gostar Tá bom? Estamos pra mudar nosso número de WhatsApp Mas por enquanto continuo mesmo Depois que mudar Eu vou mandar pra vocês um número Então aqui tem maniquim Vamos tirar aqui pro Pessoal ver Tem bolsas aqui, ó Aqui tem umas camisas Masculinas Tá? Olha, gente Olha que peça interessante Olha aqui, ó Que bacana Safari Né? Se algum homem quisesse Olha que bacana Hoje saiu um colete daqui Maravilhoso Esse aqui é Polo Club Beverly Hills Saiu um colete de cor aqui Que eu fiz no vídeo Essa semana Saiu uma peça diva Maravilhosa Saiu jaqueta também Bonita O marido falou que ia dar pra esposa Marido, olha Mostra aqui rapidinho Vem comigo Mas aí você dá um zoom aqui O pessoal vê que tá fechado Mas tem Tem bastante roupa Por favor Mostra lá Gente, ó Pode mostrar que eu vou falando É... Ali tem Tá fechado Mas vocês vão ver Que tem É... Bastante peças Tá? Deixa eu mostrar essa peça aqui pra vocês Esse manequim Olha isso Esse book Que maravilhoso Ó Gente, eu super amo o verde Acho que verde é uma cor É... Muito linda Tanto é que tô com blusinha verde, né? E essa calça feia Que não me serviu Tá? Fiquei revoltada com ela Mas era pra quem servir Ela tá maravilhosa Tem sapato boneca E tem essa jaqueta aqui, meninas Olha isso Ai... Ó Olha essa jaqueta Pra quem quiser diz E aqui tem um vestidinho De verão Tá? Marido que fez esse look aqui Então agora é ele que tá aqui Responsável pelos looks Então amanhã eu mostro essa parte pra vocês Quero mandar um super beijo Pra quem estiver assistindo Vem comigo, mô Ó Continua aqui É... Calçados Ó A gente coloca sempre Os calçados aqui Porque tem gente que fica pressa Nesse tem calçados Tem sapatilha Eu tenho um desse aqui parecido Acho que vocês já viram Bastante eu usando Gente É super confortável Ó Super indico pra vocês Esse aqui eu vou falar a numeração Número 35 Tá? Tem... Olha essa sapatilha Da Arezzo Tá muito bacana Deixa eu mostrar as duas Pra vocês verem Olha que peça maravilhosa E eu vou mostrar aqui Uma sandalinha Rosa Que ela tá linda Ela tá linda Ela é número... 34 Olha que fofa Ó Acho que dá pra menina, né? Uma pré-adolescente Enfim Ou até alguém Que tem pezinho 34 Então tem bastante peças Tem essa basiquinha Aqui também, ó Usa flex Pra quem tem problema Gente Usa flex É um calçado Muito bacana Pra quem tem problema Ortopédico Como a minha mãe Também tem Sempre E olha essa aqui, gente Olha que peça bárbara Então, nós vamos voltar Diariamente Fazer as lives Pra mostrar pra vocês As peças Porque aí você tá No conforto da sua casa E você pode Tá assistindo Vanessa, eu gostei dessa peça Reserva lá pra mim Vou reservar Tá? Nós sempre trabalhamos assim E olha isso aqui, gente Isso aqui lembrou Da minha prima Devanir A neném Um super beijo pra ela Falando nisso Olha que peça Vou colocar bem pertinho Pra vocês verem, ó Esse aqui é número 37 É muito lindo Então, vem cá Esse espelho aqui Vai sair daqui Né? Querendo Que ele é lá Pra subir Ganhamos de presente Da nossa amiga Vera Ó Tem mais um Canguru Pra quem precisar Mostra ali Os casacos Sobretudo, gente Tem bastante peça Que eu já fiz o vídeo Esses dias Coloquei lá no canal Do YouTube E tem peças Disponíveis Olha esse sapato Esse sapato aqui Ana Rick Uma 38 Tá? Aqui foi O que ele fez Das bolsas Olha que bacana Que ficou Aqui ficava o espelho Né? Que nós colocávamos Esse aqui continuou Então não teve mudança Aqui o balcão Continua lá Aquelas partes Mas ele colocou Bolsas Então pra quem Precisa de bolsa Gente Tem todo tipo De bolsa Bolsas pequenas Bolsas de bebê Ó Tem ali Tem essas bolsas Assim infantis Pra quem precisa Opa Caiu Bolsa feminina Sabe que mulher Gente Eu tenho muita bolsa Né? Mas eu já tinha Antes de ter brechó Tá gente? Não é que eu sou Consumidora de brechó Pega tudo pra mim Não Tem pra vocês É porque eu sempre Tive muita roupa Muita coisa Porque eu sempre Gostei de moda Tem bolsa térmica Tem mochila Tem essa bolsa Aqui também Ó Pessoal que É Agora não estão Indo pra praia Mas enfim Alguém precisa levar Aí ele vai Vim comigo Vem comigo Marido Por favor Ó Mostra esse pijama Aqui Tá numerada Vem comigo Por favor E eu quero mostrar Pra vocês Tirando essa peça aqui Que eu acho que foi cliente Que colocou Tá? Aqui ficaram Algumas Uma arara também De infantil Então vou mostrar aqui Umas três peças Pra vocês verem Ó Tem vestidinho Sei que tem uma menina Em casa Olha essa bermudinha Pra menina Que graça Ó gente Que gracinha Desbrechó Você pensa que não Mas tem Só garimpar Encontra muita coisa legal Muita coisa legal mesmo Então se você tem Criança Eu não tenho muita peça Ó Aqui é uma blusinha Eu não tenho muita peça infantil Mas em breve Nós queremos fazer Essa parte aqui infantil Vem comigo Aqui continua sendo o provador Então se fechar aqui É o provador Ó Tá? Pra vocês terem uma ideia Deixa eu baixar aqui Pros nossos clientes Chegarem Fica aqui fechadinho Mas tem aqui Pra aproveitar o espaço É Continua as calças Jeans ali Né? Vamos colocar assim Esses manequins E eu não posso mexer No valor dela Porque enfim A pessoa que deixou Né? Pediu um valor Tá aí Se alguém precisar De cadeira de rodas Tem uma Gente Tem esse macacãozinho Aqui também Ó Ele colocou com top E eu coloquei Essa mochilinha Olha que graça Bem cara de brechó Mesmo Pra quem gosta De peças vintage É Ontem eu ia fazer O vídeo Acabou que não deu É Gente ó Muita calça jeans Calça jeans branca Pras mulheres Que trabalham em enfermagem Que nem minha amiga Andréa Um super beijo Pra minha amiga querida É Tem aqui ó E tem calça social Então se alguém precisar Eu sei que agora Tá tudo difícil Nós não estamos Trabalhando Ninguém Tem muito home office Mas se alguém precisar Tem aqui Agora eu vou mostrar Desse lado Por favor Marília Aqui gente Ficou Os ternos Tá? Então Tem até um De piloto de avião Aqui Se você precisar De terno Pastores Pessoas que vão Pra igreja Os irmãos Né? Eu também vou Pra igreja Camisas masculinas Continua As camisas Parte de camisas novas Que é polo Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ó Tem polo Né? Essa aqui é a queridinha Dos homens Muitos homens gostam E Camisa Vou mostrar a camisa Deixa eu tirar aqui Camisa Tá? Então elas são novas São peças Que foram As lojas Fast fashion Vai trocando Então o brechó Então o brechó Acaba Sendo o lugar Que encontra Se você Precisa de terno É Aqui nós temos É Gente Eu vou mostrar Essa peça Aqui pra vocês Ó Olha que interessante Olha isso aqui Eu sei que isso aqui É pra um frio Assim daqueles Porque é bem quentinho Gente Muito gostoso Cara de brechó Quem é apaixonado Essa semana Vem um cliente aqui Que veio pelo Google Chamado Paulo Um querido E ele gosta muito de brechó Né? Então assim Interessante Que as pessoas que gostam Apaixonadas por brechó É uma paixão Já me falaram Vanessa Você trabalha com roupas novas Não gente Eu gosto de brechó Porque brechó tem isso aqui Ó Exclusividade Só você vai ter aquela peça Você vai andar E ter aquela satisfação De garimpar É diferente Do fast fashion Que você vai lá E todo mundo tem A série de roupas Todas iguais Então eu Eu particularmente Sou fascinada por moda Gosto muito de brechó Então aqui Deixa eu mostrar mais um terno Aqui pros homens Que só mostra coisa Pras mulheres, né? Não é certo isso Então vamos mostrar Pros homens também Ó Quem precisa de terno Essa semana saiu aqui Um terno maravilhoso E Então quem gosta Tem calça também Enfim Foi colocada errada aqui Mas se você precisar de terno Tem muita opção Tá? Então vou mostrar aqui Amor Aqui gente Tem sobretudo masculino Deixa eu clicar Ai Eu sou pequenininha Ó gente Pra quem trabalha como segurança Inclusive Olha De segurança Ficou trabalhando bastante O pessoal não parou Né? E aí tem esses Sobretudo Dias de frio Claro que como eu disse Não tá aquele frio Não tá muito pesado Mas Isso aqui é uma peça Que você investe E você vai ter por toda amiga Tá? Então se não tá frio hoje Mas no dia que tiver Você já tem Deixa eu mostrar Outra peça interessante Aqui pra vocês Mais uma Peça muito bacana Cara de brechó Olha isso gente Ó Uma jaquetinha Flanelada Só pra achar Pra você encontrar Essas peças Né? Muito bacana Mesmo Eu já tinha mostrado Essa jaqueta aqui Então hoje eu vou apresentar E vou mostrar Essa peça aqui Ó Essa aqui Lembra minha sombra Dona Ju Então eu gosto muito Dessas peças Assim gente Pra usar em casa O dia que tá muito frio Sabe? Você coloca Fica Aconchegante Parece que você tá Ó Abre Olha como é quentinho Então eu super recomendo Pra sair é legal também Pessoal Ah tem gente que não gosta Mas eu acho Você coloca com uma caixa réu Essa daqui é da TNG Mas eu tenho umas duas Três Essas que eu uso em casa Então assim Eu passo dia de frio Fico bem quentinha E olha que eu sou muito friorenta Outra coisa que nós temos bastante É jalecos Então se você precisar de jaleco Tem aqui Então essa parte aqui gente Ficou pra nós colocarmos os ternos Continua as calças jeans femininas Eu quero organizar ali Ele vai mostrar E ó Ele fez aqui Vou abrir um espaço Pra vocês verem Depois outro dia eu tiro tudo Mostra aqui Chega perto Pra o pessoal ver É Tem calçados Esses calçados Eles vão Pra parte de locação Então quando você loca O vestido Claro que agora Não estamos em tempo de festa Tem que ter aquelas Não tá podendo ter festas Mas quando voltar Você já sabe que tem isso Deixa eu mostrar essa bolsa aqui também Ó Da Bad Cat Gente Eu usava muito isso na adolescência E vamos aqui pra dentro Onde era a minha cozinha Vem comigo Gente Aqui era a nossa cozinha Nossa Então tem um espelho Esse espelho Se você vier experimentar Tem aqui os cachecóis Enxarpes Ó Tem essa leg aqui Que a minha sobra tá fazendo Então vou mostrar aqui pra vocês Tem três modelos Acho que eu Já mostrei nos vídeos Mas é essa daqui Então PMG Pra quem quiser Vinte reais Essa leg Tá super linda Ela é novíssima Ela faz do zero Então é o tecido Corte e a costura Tá Deixa eu mostrar essa calça aqui Essa calça aqui Teve uma pessoa que me perguntou hoje A Fátima Querida da rádio E ela falou Vanessa Eu passei e vi essa calça Então essa calça É Caso ela for ficar Se ela não for Depois eu aviso vocês Tá Mas tem bastante calça sim Se vocês precisarem Bom Mostra esse Esse casaquinho aqui Olha gente Olha que linda essa peça Ó Esse aqui super investe Vale super a pena Tem esse vestidinho Aqui é nosso banheiro Gente Aqui é a cozinha Vem comigo Por favor Ó Aqui era a nossa cozinha Então aqui ficou a parte de locação Tá todos os vestidos de festa Quando você precisar Futuramente Que tiver festas Que puder Voltar a vida ao normal Tem vestido de noiva Vestido de 15 anos Aqui tem algumas fantasias E ó Nós colocamos aqui Muitas botas Gente Tem muita bota Então se você precisar de bota Tem que pipitui Aqui tá esse vestido Né Que eu usei No Fui madrinha Da minha amiga Andréia Vem comigo Mostra aqui por favor Então ele vai Mostrar Eu pretendo fazer mais uma arara Nós colocamos essa mesa Com essas botas Aqui ó Tem bastante peças Tem esses daqui Deixa eu mostrar esse daqui Pra vocês Tem sandalinha Olha esse sapato Que lindo Ó Mulherada Ele Vou falar aqui Pé de mulher Antônia Domingues E ele é número 38 Tá Então tem peças Essa sandalinha aqui Tá meio linda Ó Número 35 Ela é feia Tá Não me serve E aqui tá Alguns calçados Tem Olha esse aqui ó Olha que bacana Aquela ali é da locação E esse aqui também é da locação E aqui ficou Ficaram também alguns vestidos Mais curtos Aqui tem fantasias E eu vou mostrar a leg Pra fechar Que é que a dona Jô Minha sogra Tá fazendo Olha que linda essa leg Gente Super linda Então essa cor aqui Ela tem TMG Tá Super pó Peça E vamos falar do meu look do dia Gente Hoje eu coloquei uma roupinha bem leve É o pé Tá dando crise lá Vou ter que subir Então vou ter que encerrar a transmissão Vou falar rapidamente Coloquei essa roupinha mais leve Porque eu tava organizando Então Shortinhos Né E uma blusinha E quero agradecer o carinho de todos Um beijo Super grande pra vocês Amanhã nós vamos fazer mais lives Se você gostar de alguma peça Se quiser Deixa nos comentários Depois eu vou baixar Vou mandar lá pro meu canal Estilo Vanessa no Youtube E aliás Se você não conhece o canal Estilo Vanessa Gosta de moda Gosta de boa música Gosta de novela mexicana E eu falo um pouco também do autismo E do tratamento do nosso filho Pedro Henrique É Vai lá no Youtube Canal Estilo Vanessa E aí você Se quiser se inscrever Deixar seu like nos vídeos E compartilhar Eu vou ficar muito grata E se você precisar de qualquer coisa É só chamar no Whatsapp É 93936 7205 Eu tô pra mudar o número Mas aí eu aviso vocês Tá bom? Super beijo Fiquem com Deus E muito obrigada Por estarem comigo sempre Fiquem com Deus Tchau Até amanhã Tchau 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 Tchau